Mas fez a série, ficou em cima do aparelho, isso que é o importante Valeu Caio, desculpa aí, a gente tá de forma virtual com o Caio Aí tem aquele delayzinho, aquele atraso, às vezes acaba um falando junto com o outro Mas não tem problema, tá tudo certo Você acompanhando o Brasileiro Loterias Caixa de Ginástica Artística Ao vivo da Arena de Esportes da Bahia em Lauro de Freitas Nesse momento, imagens do cavalo com alças Que tem a equipe do Minas Tênis Clube com 4 ginastas E também o Grêmio Náutico União com 2 ginastas Bernardo finalizou a sua série, como eu disse lá na primeira transmissão